Não adianta chorar Não vem dizer que foi sem querer Porque eu vi tudo Você derrubando a bebida nela Querendo se aproximar Pra depois Pedir o número do cedo lá Não é a primeira vez Não foi nem duas nem três Você tá correndo o perigo Se não respeita minha presença Imagina minha ausência Ainda quer ser bem mais que um amigo Se prepara que lá vem o castigo Não adianta chorar Eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Não vai me reconquistar Pegou pesada agora Sou eu que vou te humilhar Não adianta chorar Eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Não vai me reconquistar Pegou pesada agora Sou eu que vou te humilhar Acê do meu Acê do meu Não é a primeira vez Não foi nem duas nem três Você tá correndo o perigo Você não respeita minha presença Imagina minha ausência Ainda quer ser bem mais que um amigo Se prepara que lá vem o castigo Não adianta chorar Eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Não vai me reconquistar Pegou pesada agora Sou eu que vou te humilhar Não adianta chorar Eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Não vai me reconquistar Pegou pesada agora Sou eu que vou te humilhar Pegou pesada agora Sou eu que vou te humilhar Pegou pesada agora Sou eu que vou te humilhar Não muda de cidade Nem de telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço Mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz na gente Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz Na gente Vai ser minha igreja Uou 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 Dizem que os olhos são como espelhos E o seu brilho sempre reflete aquilo que o seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Que falta a metade e tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepara a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você A minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta a metade e tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepara a nossa cama, põe vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Eu estou chegando pra te ver Eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepara a nossa cama, põe vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Me diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu me vi Como dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer depois que foi embora E volta tão tranquilo Depois que já não tem mais amor Sem você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu me vi Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquilo Depois que já não tem mais amor E se você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vi Ficou na chuva E quando a chuva Batia na minha janela Não podia dormir Te esperava Buscava Até o corpo Teu cheiro sumiu Em um mar de dor E agora Fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Isso é Raneixas Vou ficar te esperando Na porta de casa Com meu violão Pra cantar aquela música Que você adora A nossa canção Isso é Raneixas E tá tão difícil Ficar sem você Aqui comigo Tento encontrar com você Pela rua Sozinho Eu sei que você Ainda pensa em nós Nos meus carinhos Som da minha voz Vou ficar te esperando Na porta de casa Com meu violão Pra cantar aquela música Que você adora A nossa canção Pensa um pouco No que eu te falei Amor eu preciso Te encontrar outra vez Vou ficar te esperando Na porta de casa Com meu violão Pra cantar aquela música Que você adora A nossa canção E tá tão difícil Ficar sem você Aqui comigo Tento encontrar com você Pela rua Pela rua Sozinho Eu sei que você Ainda pensa em nós Nos meus carinhos Som da minha voz Vou ficar te esperando Na porta de casa Com meu violão Com meu violão Pra cantar aquela música Que você adora Que você adora A nossa canção A nossa canção A nossa canção A nossa canção Pois é bebendo Que a gente esquece Uma grande paixão E quem sabe um dia Ele toma juízo E mande embora Esse é o meu bandido Enquanto isso Eu vou enchendo a cara Com você amiga Amiga, outra vez Briguei com ele Amiga, outra vez Fiquei na mão Eu juro Eu não sabia Que era ele Que iria conquistar Meu coração Amiga, eu também Tô dividida Amiga, eu confesso Que chorei Por amar alguém Que não tinha carinho Outra vez Fiquei sozinha E confesso Que chorei Vamos tomar Cachaça com limão Pra espantar De vez a solidão Pois é bebendo Que a gente esquece Uma grande paixão E quem sabe um dia Ele toma juízo E mande embora Esse é o meu bandido Enquanto isso Eu vou enchendo a cara Com você amiga E na falta de amor E carinho Cerveja Cachaça e rio Amiga, outra vez Briguei com ele Amiga, outra vez Fiquei na mão Eu juro Não sabia Que era ele Queria conquistar Meu coração Amiga, eu também Tô dividida Amiga, eu confesso Que chorei Por amar alguém Que não tinha carinho Outra vez Fiquei sozinha Eu confesso Que chorei E vamos tomar Cachaça com o irmão Pra espantar De vez a solidão Pois é bebendo Que a gente esquece Uma grande paixão E quem sabe E quem sabe Um dia Ele toma De um riso E mande embora Esse é o meu bandido Enquanto isso Eu vou enchendo a cara Com você amiga Eu amo Tomar Cachaça Com o irmão Pra espantar De vez a solidão Pois é bebendo Que a gente esquece Uma grande paixão E quem sabe Um dia Ele toma De um riso E mande embora Esse é o meu bandido Enquanto isso Eu vou enchendo a cara Com você amiga Enquanto isso Eu vou enchendo a cara Com você amiga Eu já nem lembro mais Qual foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários Bobos que eu digo E sempre gostou Sai sem avisar Chega de manhã E eu parecendo A última pessoa Que queria ver Veja em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena E quer saber A solidão Tô ali na sala Me chancando Pra sair E o coração Dando porrada Implorando Pra atrair Diz você Diz o que vai ser Da gente agora Oh meu amor Deixa eu ir embora De vez Eu já nem lembro mais Qual foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários Bobos que eu digo E sempre gostou Sai sem avisar Chega de manhã Chega de manhã E eu parecendo A última pessoa Que queria ver Veja em seu olhar Vamos conversar Pra saber Pra saber Se ainda vale a pena E quer saber A solidão Tá ali na sala Me chamando Pra sair E o coração E o coração Dando porrada Dando porrada Implorando Pra atrair Diz o que vai ser Da gente agora Oh meu amor Deixa eu ir embora De vez De vez De vez De vez De vez Dando porrada Dando porrada Dando porrada A gente A gente bebe Quem sofre Tá na sofrência Quem chora E sofre Tá na chorência Quem chora Sofre Bebe Se esquece E volta Doer Quando amanhece Quem sofre Quem sofre Quem sofre Uma canção Pra mal Tá na sofrência Tá pra mal Pra mal O povo Foi embora E eu largo O bar Me diz aí Quem nunca sofreu Por amar Por amar A gente bebe Toma Dora Sem parar A gente bebe Toma Dora Sem parar differential Quem chora E sofre Tá na chorência Quem chora Sofre Bebe Se esquece E volta Doer Quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora Sofre Tá na sofrência Quem chora Sofre Bebe Se esquece E volta Doer Quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre, dá na chorência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre e dá na sofrência Quem chora e sofre, dá na chorência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Não quer ser bem mais que um amigo Se prepara que lá vem o castigo Não adianta chorar, eu não vou te perdoar Você brigou com o sentimento de uma mulher bandida Não adianta chorar, não vai me reconquistar Pegou pesada, agora sou eu que vou te humilhar Não adianta chorar, eu não vou te perdoar Você brigou com o sentimento de uma mulher bandida Não adianta chorar, não vai me reconquistar Pegou pesada, agora sou eu que vou te humilhar Pegou pesada, agora sou eu que vou te humilhar Pegou pesada, agora sou eu que vou te humilhar Não adianta chorar, agora sou eu que vou te humilhar Departamento em frente Departamento em frente à igreja amatriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdi da mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Não adianta chorar, eu não vou te perdoar Você brigou com o sentimento de uma mulher bandida Não adianta chorar, não vai me reconquistar Pegou pesada, agora sou eu que vou te humilhar E na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho E serrameixas Não vem dizer que foi sem querer Porque eu vi tudo Você derrubando a bebida nela Querendo se aproximar Pra depois Perdi o número do cedo Não é a primeira vez Não foi nem duas nem três Você tá correndo perigo Se não respeita minha presença Imagina minha ausência Ainda quer ser bem mais que um amigo Se prepara que lá vem o castigo Não adianta chorar, eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento de uma mulher bandida Não adianta chorar, não vai me reconquistar Pegou pesada, agora sou eu que vou te humilhar Não adianta chorar, eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento de uma mulher bandida Não adianta chorar, não vai me reconquistar Pegou pesada, agora sou eu que vou te humilhar Não adianta chorar, não vai me reconquistar Não é a primeira vez Não foi nem duas nem três Você tá correndo perigo Você não respeita minha presença Imagina minha ausência Ainda sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz Na gente Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei E me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Lua de arroz No agente O que eu odeio 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 Dizem que os olhos são como espelhos E o seu brilho sempre reflete aquilo que o seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta a metade e tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepara a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esses dez minutos longe de você A minha história com você não é tão diferente A minha história com você não é tão diferente E se você me ouve agora vai me entender Me falta a metade e tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepara a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer esses dez minutos Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepara a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer esses dez minutos longe de você Que eu quero brindar pra você Que eu quero brindar pra você Que eu quero brindar pra você Legenda por Sônia Ruberti